Queridos irmãos, queridas irmãs, aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os relógios marcam agora zero horas e nós já vamos buscar a face de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe o vosso lar, a vossa casa e a vossa família. Eu creio que aonde quer que você esteja, você é fruto de uma promessa de Deus. Um dia Deus chamou Jeremias e o Senhor disse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, Jeremias, eu já te escolhi, eu já te santifiquei. As nações eu já te entreguei para ser profeta. Você que está me ouvindo nesse momento, você que está atendendo nesse momento esta oração, Deus te escolheu. Com um grande propósito e você vai ver os propósitos de Deus. Ore comigo, clame comigo e vamos juntos falar com Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, altíssimo, soberano, grande e eterno Deus. Deus que está acima de tudo, Deus que está acima de todos. Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de glória, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus, em sua presença eu me coloco nesta hora para pedir a ti perdão. Em tua presença eu me coloco nesta hora para pedir a ti a tua compaixão. Para pedir a ti, Senhor, a tua misericórdia. Senhor, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um propósito para com Deus, um propósito de buscarmos ao Senhor, um propósito de clamarmos ao Senhor. Um propósito de invocarmos o teu nome, Senhor. Pois a tua palavra diz que os que te invocam não serão confundidos. Os que te invocam não serão envergonhados. Os que te invocam não serão decepcionados. Nós cremos que o Senhor tem promessas e promessas grandes na nossa vida. Promessas tão grandes, meu Pai, que as nossas palavras não consegue expressá-las. Promessas tão grandes, meu Pai, que não é possível nós relatarmos com a nossa boca. Mas viveremos para testemunhar de corpo, de alma e de espírito a tua promessa. Que neste momento, Pai, o Senhor estenda as tuas mãos de fogo. O Senhor estenda, meu Pai, as tuas mãos de graça. O Senhor estenda, meu Pai, as tuas mãos poderosas. A trabalhar na vida dessa pessoa e a repreender, meu Pai, todo obstáculo. A repreender, meu Pai, os impedimentos. As muralhas, as barreiras, as obras malignas. As obras diabólicas. Senhor, que o inimigo tem tentado destruir esta pessoa. Para que esta pessoa não se sinta forte. Para que esta pessoa não se sinta animado. Para que esta pessoa não se sinta, Senhor, abençoado. Mas eu creio que a bênção do Senhor nos alcançarão. A bênção do Senhor nos atingirão. Sim, Senhor. E farão em nossa vida uma grande obra. As bênçãos do Senhor virá sobre nós, meu Pai. E nós viveremos para testemunhar a sua palavra. Nós viveremos para testemunhar o seu poder. Nós viveremos para testemunhar a sua glória. Nós viveremos para testemunhar a tua unção, meu Pai. Manifeste o teu poder em nossas vidas. Manifeste, Senhor, a tua graça em nossas vidas. Manifeste o teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos ser tocados com o teu poder. Nós queremos ser tocados com a tua unção. Faça, Senhor, prosperar em nossa vida toda a sua palavra. Faça prosperar em nossa vida, meu Pai, os seus planos. Porque os planos do Senhor são perfeitos. Faça prosperar, meu Pai, a tua palavra na nossa vida. Porque os planos do Senhor são maravilhosos. Faça prosperar na nossa vida, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor venha neste momento tocar, Senhor, em nossa família. Que o Senhor venha neste momento tocar, meu Pai, em nosso lado. Que o Senhor venha neste momento tocar, meu Pai, em nossa casa. Que o Senhor venha neste momento tocar, Senhor, no nosso ministério, tocar, Senhor, na nossa saúde, tocar, Senhor, na nossa vida, manifestando em nós o Teu poder, manifestando em nós a Sua graça, Senhor, toca nesta pessoa, Senhor, tirando hoje todo este desânimo, porque o inimigo, quando ele não para a promessa, ele quer parar quem tem a promessa, porque quem tem a promessa, enquanto ele fica de pé, o Senhor trabalha para aqueles que te esperam, se há alguém, Senhor, que está desanimado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, levanta esta pessoa, dá poder a esta pessoa, dá unção a esta pessoa, dá graça a esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai operando, Senhor, nesta vida, Vai operando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando, Senhor, lançando por terra os impedimentos, lançando por terra as barreiras, lançando por terra as setas, lançando por terra as ciladas, lançando por terra os dardos inflamados do maligno, lançando por terra, Pai, todo espírito maligno, toca nesta hora, meu Pai, toca neste momento, Senhor, Senhor, se alguém que está orando conosco, estava desistindo da fé, porque o inimigo estava tentando fazer esta pessoa retroceder, estava fazendo esta pessoa desistir da oração, desistir da consagração, desistir da palavra, Este demônio, meu Pai, que estava tentando tirar o ânimo desta família, tentando tirar o ânimo desta mulher, meu Deus, há poder no teu sangue hoje, Senhor, que aqueles que estavam tristes se alegram, que aqueles que estavam caídos se levantem, Que os que estavam fracos se fortaleçam, Pai, que o Senhor venha dar vitória, livramento e prosperidade, prosperidade na alma, prosperidade no espírito, prosperidade na mente, prosperidade em tudo que esta pessoa for fazer, A sua palavra diz, que sendo o caminho do homem bom, o Senhor faz com que os seus próprios inimigos tenham paz com ele, Senhor, nós te pedimos, que esta pessoa que está orando conosco, O Senhor venha cuidar do seu futuro, o Senhor venha cuidar da sua vida, o Senhor venha cuidar da sua história, o Senhor venha cuidar, meu Pai, sim, Senhor, da vida desta pessoa, aonde quer que ela esteja, Que o Senhor venha estender, meu Pai, as tuas mãos de graça, que o Senhor venha estender as tuas mãos poderosas, Senhor, a trazer, meu Pai, a existência, aquilo que não existe, Trazer para perto o que estava longe, trazer para perto aquilo que era impossível de ser conquistado, pois está escrito que todas as coisas são possíveis àqueles que creem, E nós cremos, meu Pai, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes, O Senhor está cuidando da nossa história, o Senhor está cuidando, o Senhor, da nossa família, o Senhor está cuidando dos nossos sonhos, O Senhor está cuidando dos nossos objetivos, e nós queremos viver, Senhor, para testemunhar a sua palavra, Senhor, nós queremos viver, Senhor, e testemunhar o seu poder, Tira, Senhor, tira, Senhor, do nosso caminho, toda muralha espiritual, toda muralha financeira, toda muralha material, toda muralha, Senhor, que quer nos destruir, Toda muralha que quer nos abater, nós oramos, nós confiamos, nós acreditamos, que o diabo será destruído, Porque esta pessoa viverá para testemunhar o poder de Deus, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa revestir esta pessoa de poder, O Senhor possa revestir esta pessoa de graça, o Senhor possa revestir esta pessoa de autoridade, Tira, Senhor, nesta hora, todas as obras de macumba, todas as obras de bruxaria, todas as obras de feitiçaria, Senhor, que há tanto tempo, tem sido apresentado contra esta mulher, tem sido apresentado contra este homem, tem sido apresentado contra esta família, Essa pessoa, meu Pai, que o inimigo tem vindo contra ela, em uma fúria tão grande, que o inimigo disse que se não matasse, Ia deixar essa pessoa na cinza, ia deixar essa pessoa na vergonha, ia deixar essa pessoa no desespero, Mas não permita não, Senhor, não permita não, meu Pai, que o inimigo venha destruir esta pessoa, não permita, Porque nós cremos que a última palavra vem da boca de Deus, o Senhor não determinou, o Senhor ainda não ordenou, Que esta pessoa desça à sepultura, é por isso que creio, meu Pai, que o inferno não triunfará, Até que tudo que o Senhor falou, a respeito desta pessoa se cumprirá, tira obstáculos, tira vergonha, Tira o medo, tira a timidez, repreenda os espíritos de fracasso, os espíritos de derrota, repreenda os espíritos de morte, Senhor, todo mal seja repreendido, ainda que o caminho que o Senhor esteja traçando com essa pessoa, Seja caminho de dor, seja caminho de luta, seja caminho de guerra, eu sei, Senhor, que as aflições deste tempo presente, Não pode ser comparado com a glória que há de ser, meu Pai, manifestada, que há de ser revelada, Revela-te o teu poder, revela-te a tua unção, revela-te o teu espírito, revela-te a tua graça, revela-te a tua manifestação e o teu poder, Que haja cura, que haja livramento, que haja paz, que haja restauração, que haja bênção, que haja renovo, que haja vitória, Meu Deus, que haja as mais ricas bênçãos do Senhor sobre cada pessoa, nós viveremos promessas, nós alcançaremos promessas, Nós alcançaremos a plenitude do Senhor, ajuda, Senhor, esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Começa hoje um grande mover de Deus na vida desta mulher, começa hoje um grande mover de Deus na vida deste homem, Começa hoje um grande mover de Deus nesta família, começa hoje um grande mover de Deus dentro desta casa, Pois eu creio, meu Pai, que nós não temeremos, nós cremos, meu Pai, que nós não nos entristeceremos, Mas viveremos, os alegraremos, celebraremos, meu Pai, nós glorificaremos o teu nome, Toca na estrutura espiritual, toca na estrutura física, toca na estrutura da alma, toca no corpo, toca na mente, Toca no interior de cada pessoa, toca no interior de cada pessoa, e assim, Senhor, nós acreditamos, Que não foi o homem, que não foi a mulher, que não foi ninguém, a não ser a mão do Senhor, Que nos sustentou e que nos levará, que nos considerará, Senhor, herdeiros da promessa, guarde a todos, Só o Senhor sabe aonde está o que pertence a este irmão, às vezes somos saqueados, Às vezes, meu Pai, enfrentamos o inimigo face a face, e o inimigo insiste em permanecer com aquilo que é nosso, Mas o Senhor enviará do céu o seu socorro, o Senhor enviará do céu a sua promessa, O Senhor enviará do céu a tua palavra, o Senhor enviará do céu a tua bênção, meu Pai, Para que esteja de contínuo sobre nós, meu Deus, restaura esta pessoa, restitua, Senhor, esta pessoa, Restitua, meu Pai, este lar e esta casa, restitua, meu Pai, tudo que esta pessoa perdeu, Restitua, meu Pai, tudo que foi levado desta mulher e deste homem, Restitua, Pai, tudo que foi levado, Senhor, desta vida, O Senhor sabe, meu Pai, os planos que esta mulher fez, O Senhor sabe os planos, meu Pai, que esta mulher um dia teve e tinha diante do Senhor, Mas, infelizmente, o inimigo se levantou, levando aquilo que pertence a esta pessoa, O inimigo levou, sim, Senhor, aquilo que pertence a esta mulher e este homem, Mas, o Senhor sabe aonde está tudo, e o seu olhar não é como o olhar do homem, O homem, Senhor, vê apenas o que está diante dos olhos, mas, o Senhor vê o coração, O Senhor conhece, meu Pai, o Senhor sabe tudo que pertence a essa irmã, Às vezes, o inimigo, Senhor, está até mesmo zombando dessa irmã, deste irmão, Dizendo, você não vai ter nunca mais, você não vai receber nunca mais, Meu Deus, mas nós cremos que o nunca mais não pertence ao homem, O nunca mais só pertence ao Senhor, Porque é o Senhor que devolve, é o Senhor que restitui, É o Senhor que traz a existência, é o Senhor que traz de volta, Meu Pai, nós oramos a Ti neste momento, Nós pedimos ao Senhor nesta hora que a Tua graça, Pai, A Tua bondade, o Seu amor se manifeste na vida dessa pessoa, Trazendo a abundância, trazendo a multiplicação, Trazendo a prosperidade divina, Trazendo, meu Pai, a bênção que essa pessoa tanto almeja, Essa bênção que essa pessoa tanto deseja, Traga a restituição total, meu Pai, O inimigo pode ter levado, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Essa pessoa que perdeu bens materiais, Essa pessoa que perdeu, Senhor, um ente querido, Mas, embora este ente querido não pode ser restituído, Restitua, Senhor, o prazer da vida, Restitua essa pessoa a tranquilidade, a paz, Restitua, meu Pai, essa pessoa, Senhor, aquela vida que ela tinha, Porque a partir daquele momento, Essa pessoa se sentiu, meu Pai, tão para baixo, Essa pessoa se sentiu tão desmotivada, A ponto, meu Pai, de pensar que ela nunca mais conseguiria seguir em frente, Mas o Senhor pode hoje restituir a paz desse que não dorme mais, Restituir a alegria desse que não sorri mais, Restituir o ânimo deste Pai, Que está tão desanimado, Que parece que nunca mais vai se levantar, Meu Deus, o Senhor tem promessas grandes para os homens, O Senhor disse, vou vos preparar lugar, E se eu for vos preparar lugar, Virei outra vez, e tomarei para mim mesmo, Senhor, o Senhor disse que o Senhor estaria conosco, Embora o Senhor fosse preparar o lugar, O Senhor voltaria e estaria conosco, Essa pessoa que sente tão sozinha, meu Pai, Porque parece, meu Pai, que o Senhor já não está com ela, Parece que o Senhor já não olha mais para o seu sofrimento, E para a sua dificuldade, Mas eu creio, meu Pai, Que o Senhor está contemplando de perto todo o sofrimento, O Senhor está acompanhando de perto, Pai, Toda a dificuldade, o teu silêncio não é desprezo, Mas o teu silêncio, meu Pai, É um projeto que já está sendo estabelecido para esta pessoa, É um projeto que está sendo estabelecido para esta mulher e para este homem, Meu Deus, que neste momento, A tua mão, Vem ajudar esta pessoa, Restitua, Senhor, a união deste casal, Esse casal que era tão unidos, Esse casal que ambos se amavam, se respeitavam, Este casal que ambos, meu Pai, Estavam juntos para o que der e vier, Mas de repente, O inimigo veio roubando paz, Roubando alegria, Roubando amor, O inimigo veio roubando, Senhor, Tantas coisas da vida dessa pessoa, A ponto dessa pessoa, meu Pai, Não conseguir fazer nada, Senhor, ajude a cada irmão, Ajude a cada irmã, Ajude a cada jovem, Ajude a cada família, meu Pai, Restitua, Senhor, a alegria, a paz, Restitua o ânimo, Restitua a coragem, Restitua as bênçãos do Senhor nesta família, Restitua, meu Pai, a sua paz, O Senhor sabe, meu Pai, o que essa pessoa necessita, O Senhor sabe, meu Pai, o que essa pessoa precisa, E eu te peço, Pai, Que o Senhor esteja sobre cada pessoa, Restituindo tudo o que foi levado, Restituindo tudo, Pai, Que um dia fez parte do sonho desta mulher, Mas hoje, Pai, parece que virou um pesadelo, Restituir é recompensar alguém, Recompense, Pai, a fé dessa pessoa que está orando, Recompense, meu Pai, a fé dessa pessoa que está buscando, Recompense, meu Pai, a fé, Que essa pessoa está declarando diante do Senhor, Porque ela crê que o inimigo pode ter levado, Mas o Senhor vai trazer de volta, O inimigo pode ter abrido a ferida, Mas o Senhor sarará, O inimigo pode ter tirado até de perto, Mas o Senhor vai trazer de longe, Porque o Senhor é poderoso na batalha, Restitua tudo, Senhor, Restitua paz, restitua alegria, Restitua felicidade, Restitua as bênçãos do Senhor, Restitua, meu Pai, os milagres do Senhor nesta família, Um dia o Senhor veio sobre a vida de Jó, E deu de volta o dobro, Tudo quanto ele possuía, Essa pessoa, meu Pai, Que já foi uma pessoa com tanta prosperidade, Mas hoje, ela busca ajuda de alguém, Essa pessoa que já foi alguém, Senhor, Tão próspero, Mas hoje pede emprestado para ter o que comer, Essa pessoa, meu Pai, Que ela já teve, Senhor, Em tanta abundância, Mas hoje, meu Pai, Ela não tem nada, Abre as portas, meu Pai, Abre as portas neste momento, Deus, Que o Senhor repreenda este mal, Que o Senhor repreenda este espírito maligno, Que o Senhor repreenda este demônio, meu Deus, Que arma laços contra esta pessoa, De todas as maneiras, Que arma laços contra esta pessoa, Fazendo ela perder, Fazendo, meu Pai, Todas as coisas não fluírem, Senhor, Traga a restituição, Assim como jorava pelos seus amigos, Senhor, Nós oramos pelos irmãos, E eu creio que eles também estão intercedendo por mim, O Senhor sabe onde está tudo que essa pessoa teve, O Senhor sabe tudo que pertence a essa mulher, O Senhor sabe tudo, meu Pai, Que essa mulher busca porque tem saudade, E o Senhor é um Deus que traz para perto o que estava longe, O Senhor traz de volta o que se perdeu, Senhor, Traga a restituição total, Na vida de cada inscrito, Na vida de cada ouvinte, Na vida de cada pessoa que está orando neste momento, Pai, Que o Senhor possa repreender todo impedimento, Repreender toda a muralha, Repreender toda a barreira, Toda a vergonha, Todo o medo, Senhor, Tudo que o inimigo até aqui usou contra esta pessoa, Nós te pedimos a bênção do Senhor, Nós te pedimos a prosperidade do Senhor, Nós te pedimos a restituição do Senhor, meu Pai, Tira da mão do inimigo, Aquilo que tem que estar nas mãos desta irmã, Tira das mãos do inimigo, Aquilo que tem que estar dentro da casa desta irmã, Tira das mãos do inimigo, Aquilo que tem que fazer parte da história desta irmã, Meu Pai, O Senhor é Deus de poder, Assim, Meu Pai, Eu te peço sobre cada inscrito, Assim, Eu te peço sobre cada ouvinte, Que está orando comigo agora, Para que o Senhor traga a restituição total, Que essa pessoa não seja só uma semente, Mas que ela dê frutos, Que essa pessoa não tenha só projetos, Mas que ela tenha sonhos realizados, Que essa pessoa, Meu Pai, Não tenha só motivos, Meu Pai, De orar, Mas de agradecer também, Porque o Senhor é Deus o sobrenatural, Abre as portas, Prosperando, Multiplicando, E trazendo a abundância, Meu Pai, Que tudo que foi perdido, Roubado ou furtado, Tudo, Senhor, Que foi levado ou usurpado, Senhor, Traz a existência, Tudo, Meu Pai, Que pertence a essa pessoa, Arranca do inimigo, A herança que é nossa, Arranca do inimigo, Senhor, Esse projeto que pertence a nós, E joga por terra todo o mal neste momento, Joga por terra todo o mal nesta hora, Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, É o que eu creio, É o que eu te agradeço, Em nome do Pai, do Filho, E do Espírito Santo, Amém, E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, Queridos irmãos, Levante as mãos, Diga comigo, Meu Deus, O Senhor sabe tudo, Que tem que chegar, Nas minhas mãos, O Senhor sabe tudo, Que o Senhor me entregou, Guarda Senhor, Proteja Senhor, Livra Senhor, A minha vida, De perder, E se eu perdi algo, Senhor, Traga a restituição, Porque o Senhor é Deus de poder, Amém, E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, Queridas irmãs, Que Deus te abençoe, Que Deus abençoe sua casa, Sua família, Que Deus abençoe todo o seu lar, Creia na restituição, Deus vai trazer de volta, O que é seu, Eu me recordo, Que Jó, Já tinha perdido tudo, E Deus deu de volta, Tudo, Que lhe pertencia, O Senhor pode te dar, Creia, Porque para Deus, Não há nada impossível, Que Deus te abençoe, Até as três da madrugada, Em nome de Jesus, Amém.